Ao meu lado, a representante da DSRH que veio em São Paulo receber o troféu Top Brasil Quality Gold. Parabéns por esse prêmio. Muito obrigada. É pela segunda vez que nós estamos recebendo, na verdade, né? E assim, o que mudou da primeira vez que vocês receberam assim? O reconhecimento é diferente? Bem diferente, bem diferente. Quando a gente apresenta o selo, a qualidade no serviço, saber que é reconhecido pelo trabalho que você faz, com certeza muitas portas mais se abrem. Me conta mais sobre a empresa. Bom, o grupo da DSRH é uma consultoria em recursos humanos. Temos a nossa matriz no Rio de Janeiro e filial em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nosso foco principal mesmo é recrutamento e seleção. E a nossa meta sempre é lidar com gente, saber lidar com gente da maneira correta. Isso é o principal. Parabéns por esse prêmio. Muito sucesso. Muito obrigada.